Então, pessoal, hoje eu vou sair da belíssima cidade de Lisboa, em Portugal, rumo à sensacional Sevilha, na vizinha Espanha. No fim das contas, peguei um busão até o avião, cheguei lá e voei num turbo aérex velhinho, velhinho, e ainda percebi que o pneu estava muxo, muxo. E aí, pessoal? Será que deu ruim? Vem comigo que eu vou te contar tudo! Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo e você está assistindo ao Travelzilla e hoje eu vou levar vocês comigo num voo da TAP de Lisboa até Sevilha. Olha, antes da gente continuar com esse vídeo aqui, não esqueça de dar o seu joinha, de deixar o seu comentário, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever aqui no canal e também de me seguir no Instagram, no arroba Rodrigo Morato, com dois T's. E aí, vamos nessa? Bem-vindos, vambora! Então, pessoal, meu voo saiu bem cedo, o embarque era às 7h25 da manhã, então eu já estava no setor de partidas do aeroporto de Lisboa às 5h para filmar tudinho para vocês. Então, gente, o nosso Uber deixou a gente no lugar errado, mas, enfim, eu estou tão assim, já estou tão cedo que eu não quero nem saber. Agora eu estou indo para o luggage drop-off da TAP. E aí, pegar o voo para a Sevilha, rapidinho. Olha, o sistema deles é assim, você vem aqui mesmo, se você tiver bagagem, vem aqui, tira a etiqueta da sua bagagem ali, depois pega essa fila aqui, olha. Então, aí depois que você coloca a etiqueta na sua bagagem, aí você mesmo despacha a sua bagagem aqui, olha. É assim que funciona, pega a fila e faz o despacho da sua bagagem, você mesmo. Agora está assim nas empresas aéreas, né, pessoal? Pagamos mais caro e fazemos cada vez mais, tudo em nome da eficiência dos outros. Mesmo assim, deu tudo certo, os funcionários da TAP Air Portugal foram cordiais e ajudaram-me quando eu precisei. Muito obrigado, pessoal, vocês são demais. Agora é ir para os portões de embarque, mas antes temos de passar pela segurança e, claro, depois tomar um café. Então, agora a gente fez o despacho de bagagem e a gente vai passar para a segurança agora. Depois de passarmos pela segurança, chegamos a essa grande praça de alimentação, olha só. Então, gente, ó, um sanduíche de presunto, nem queijo tem, ó, na baguete, aqui uma baguete minúscula, com dois cafés com leite e uma água, R$ 9,75. Muito, 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 muito caro. Muito caro. Eu lembro que eu ia aqui num restaurante que chama Paul, que eu vou mostrar para vocês ali. E por 6 euros eu comia tipo 4, 5 coisas e agora um combozinho de um croissant misto com um café com leite está R$ 6,70. Aumentou muito mesmo. Esse aí que é o Paul, aumentou muito. Aqui nesse grande salão central encontram-se algumas telas ou ecrãs e ali procurei pelo meu portão de embarque e nada havia sido anunciado ainda. A porta de embarque só seria anunciada às 6h30, uma hora antes do voo, então eu fui passear. Saiu a porta e é a 9, S9. A porta foi anunciada, então fui seguindo as placas informativas até o portão informado e fui olhando o movimento do aeroporto com diferentes pessoas para diferentes voos. e eu adoro isso aqui, gente. Ah, não vejo a hora de embarcar num Boeing, num Airbus ou num Embraer assim desses, lindão como a Sevilha. Será demais? Estava pensando eu. E o embarque finalmente começou. Olha, o voo terá uma duração de apenas uma hora e custou-me 108 euros esse trecho apenas. Preços do verão europeu pós-covid, fica em casa e guerra da Ucrânia, né? Agora, vamos pegar esse busão aqui, o autocarro, para ir para o avião. Depois de algo entre 5 e 10 minutos no busão ou autocarro, como se diz ficar em Portugal, chegamos à porta do avião e, para a surpresa de muitos, não era um Airbus, um Boeing ou um Embraer novinho em folha, e sim um avião bem menor e mais antigo, um turbo-hélice. Agora, vamos pegar esse busão aqui, o autocarro, para ir para o avião. Apesar de um ATR-72 não ser um avião a jato, e sim um turbo-hélice, e de às vezes não parecer um avião muito seguro para pessoas desavisadas, é um avião super seguro. Então, nesse avião aqui, esse turbo-hélice seria... Um ATR-72 é um avião ideal para pistas pequenas e tem uma arrancada inicial superior de muitos de seus concorrentes a jato. Lógico que eu já havia voado em diversos turbo-hélices antes, assim como já havia voado no próprio ATR-72-600, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Mas nunca eu vi um com pneuzinho tão buchinho, buchinho. Juro que eu fiquei um pouco apreensivo. Olha o pneu bucho, gente. A TAP possui mais de 100 aviões, e 6 deles são deste tipo. O ATR-72-600 tem a capacidade para transportar até 70 passageiros. Os assentos são bons, o voo era curto, então não percebia grandes desconfortos, sabe? O meu assento era o 11A, e eu não tive problema algum de espaço. O avião tinha um bolsinho onde era possível colocar uma pequena garrafa d'água. Havia também uma mesinha menor do que aquela que achamos em aviões da Airbus, Boeing ou Embraer. Mas, ainda assim, cabem ali refeições, bebidas e havia instruções de segurança e o famoso saquinho. Tanto bagagem deverá ser arrumada dentro das bagageiras. Após o fecho de portas, devem desligar os vossos equipamentos eletrónicos ou ativar o modo de voo. Se os guardarem nas bagageiras, certifiquem-se de que estão desligados. Informamos ainda, que não é permitido fumar no avião, incluindo cigarros eletrónicos. A utilização de máscara facial de proteção é obrigatória durante todo o voo. Caso necessitem de substituir a máscara ou qualquer outro equipamento de proteção descartável, devem usar os caixotes de lixo dos lavabos. Recomendamos que a substituição da máscara seja feita de 4 em 4 horas. Para mais informações, contate a tripulação de cabina. Bom dia, senhores passageiros, em nome da TAP, membro da Starline, agradecemos as boas-vindas a bordo do voo TAP 1106, TAP Express, Prótipo ou até Agosto, Pondestina, Sevilhã. A duração do voo será de aproximadamente uma hora. Os equipamentos eletrónicos, incluindo telemóveis, telefones celulares, devem estar desligados, exceto se colocar em descrição do modo voo ou equivalente. Por favor, confirme que os seus aparelhos eletrónicos nas bagageiras estão agora desligados. Não quero provar o trato distinto de segurança, fechar as mesas e indireitar as costas da dificuldade de salvação e encontros de paz. Agora, pessoal, vamos para a decolagem ou descolagem, como se diz cá em Portugal. Agora vamos ver um pouco do aeroporto de Lisboa do Alto. O nome do aeroporto é Humberto Delgado, caso você não saiba. E aí, encheram o pneu depois? Creio que sim, depois eu te conto o porquê. Como disse antes, hoje nós vamos voar num avião pequeno, o ATR 72 da Tepper Portugal, um avião super confiável, ideal para curtas distâncias, cidades menores e pistas pequenas. Vamos nessa! As bagageiras durante o voo, relembramos que não é permitido fumar em todo o avião, incluindo cigarros eletrónicos. Informamos os senhores passageiros que o lavabo situa-se na retaguarda do avião, não sendo permitidas filas de espera em pé para utilização do lavabo. Solicitamos ainda que reduza ao máximo a utilização das saídas de ar individuais. devido à atual situação, originada pelo surdo de Covid-19. Agora chegou a hora da aterrissagem ou atragem, como se diz aqui em Portugal. Vamos nessa! Os passageiros, bem-vindos à Sevilha. Acabámos a levar no aeroporto de São Pablo. São neste momento 9 horas e 35 minutos para o local que mora mais do que em Lisboa e a temperatura é de 18ºC. Pedimos que permaneçam sentados com os cintos de segurança amortados até que o sinal seja desligado e a tripulação da indicação de que podem desmarcar. O uso de equipamento eletrónico só é permitido após a abertura de portas. Para evitar a queda e desvertida de objetos, aconselhamos precaução na abertura das bagageiras. E antes de ir no avião, confirmo que leva toda a sua bagagem de mão e objetos pessoais. Representou-o a bordo e esperamos que tenha tido uma excelente viagem enquanto da Apex Portugal, membro da Star Alliance e da Apexpress. Muito obrigado e até breve! Bom pessoal, estamos pousando em Sevilha e para ver um vídeo que fiz sobre este aeroporto clique no link na descrição ou no comentário fixado ou ainda no e-card aí na sua tela. Assim como em Lisboa, a conexão aeronave-aeroporto se deu por meio de ônibus ou autocarros que em 5 minutos te levam até o terminal de passageiros. Agora vamos até a área de recolha de bagagens, eu vou pegar as minhas malas e vou embora. Vem comigo! Tá vendo só como viajar de ATR é tão prático quanto nos jatos menores? Não tenha receio, é muito bom! E sim, encheram o pneu, senão o pouso não teria ocorrido provavelmente, né? Se eu tiver errado, coloca aí no comentário na descrição, tá bom? Chegou aqui a minha bagagem e agora vamos para o centro. Bom pessoal, agora que eu cheguei a Sevilha, eu vou passear. Muito obrigado por ficar comigo até aqui, não esqueça de deixar o seu jóia, de deixar o seu comentário, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever aqui no canal e também de me seguir no Instagram no arroba rodrigomonado com dois t's. Muito obrigado mais uma vez, bem vindos a Sevilha, vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!